E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem falou Anderson. E galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês aí como estar instalando o iOS 13 no teu aparelho. Eu vou estar aqui no iPhone XR, tá? Meu iPhone XR está na versão 12.4 do iOS e lembrando que essa é uma versão beta, então pode haver muito bugs e eu não me responsabilizo por qualquer problema que venha acontecer no seu aparelho, tá? Eu estou colocando nesse iPhone XR aqui porque eu quero testar e eu sempre coloquei todas as versões, nunca me dou dor de cabeça, tinha alguns bugs sim, mas nunca tive problemas em algo parado de funcionar no aparelho, tá? Lembrando que isso é por sua conta e risco. Então vamos lá, o primeiro passo que a gente tem que fazer aqui é ir para o computador, tá? Então vamos lá para o computador e você não vai necessitar colocar o aparelho em modo DFU, deixa ele aqui quietinho e conectado ao computador, tá? Então deixa o aparelho aí conectado ao computador e vamos lá para o PC ver como é que faz. Vamos lá pessoal, o primeiro passo a você fazer no computador aqui é baixar o 3U Tools, tá? Você vai clicar, vai abrir ele aí já com o seu aparelho conectado lá no USB, tá? Deixa ele do jeito que está, não precisa colocar em modo DFU, como vocês podem ver o meu está aqui perfeitamente, tá? Não está em modo DFU, está do jeito que estava. Agora você desconecta e conecta assim que abrir o aplicativo. Lembrando que todos os links que você vai precisar aí vai estar na descrição. Aqui você vai clicar em confiar, tá? Para o computador lá aceitar. Clica em confiar, você clica aqui ó, I have trust this PC. E coloca a senha aqui, tá? Coloca a senha no aparelho aí. Colocou a senha no aparelho, aqui no programa ele já vai reconhecer, tá? Ele pediu aí para você não usar cabos danificados ou adaptadores, usa o cabo original, tá? Então dá um OK. E aqui temos todas as informações do meu iPhone. O que você vai fazer? Você vem aqui na abinha Flash e jailbreak, tá vendo? Chegando aqui na Flash e jailbreak, temos aqui ó, iOS 13 Beta. Então é só clicar aqui e clicar em download. Lembrando que são 4 GB, tá? O tamanho do download e velocidade do download, o tempo que você vai levar até baixar, depende muito aí da sua internet. Então eu vou clicar em baixar aqui. E vou avançar o vídeo para ver como vai ficar, galera. Bom, galera, já está acabando de baixar aqui, está em 98%. Demorou pouco mais de uma hora. A minha internet é bem rápida, mas demorou. Não era para demorar tanto assim, creio que seja os servidores. Para você ver essa janelinha aqui, esse andamento aqui, é só você vir aqui em Downloading, tá vendo? Baixando. E logo vai aparecer. É só você clicar aqui e vai aparecer. Vamos aguardar ele terminar de baixar aí. E até agora eu não tirei o meu aparelho aí do carregador, no caso do cabo USB, tá? Não tire ele, senão ele provavelmente vai cancelar aqui o processo. Então vamos aguardar aí, falta pouco mais aí de 30 segundinhos. Vamos lá, vamos aguardar ele acabar aí para a gente instalar o iOS 13, tá? Beleza, pessoal. Acabou de baixar, meu celular ainda está conectado aqui no cabo USB. Ele está verificando o download. E agora a gente vai colocar o iOS para rodar, beleza? Aqui a gente tem a aba baixados, tá? A gente tem firmers. Já está aqui, tá ok? A gente pode clicar aqui em Flash. Ou, se você tiver na sua tela aqui, pode clicar em Flash aqui, tá? Eu vou clicar aqui mesmo. Ok. E agora é só clicar aqui em Flash. Eu não fiz backup, mas não tem nada importante para perder aqui. Então vamos deixar ele fazendo um Flash aí. Já começou. Lembrando, não desconecte o seu aparelho do cabo USB de jeito nenhum. No caso do cabo Lightning, tá? Deixa ele aí do jeito que ele está. Está entrando sozinho em Recovery Mode e já está instalando automaticamente. Você não precisa fazer nada, tá? Tudo ele vai fazer sozinho aqui para você. Só não tire ele do cabo USB aí. Lembrando, está disponível a partir do iPhone 6S, tá? Então se você tem um iPhone 6S para cima, você pode fazer. Infelizmente, a Apple matou aí o iPhone 6, 6 Plus e o nosso querido aí também 5S. Ah, mas Anderson, o meu aparelho só está dando falha. Chega em 20% e está dando falha. Galera, é o seguinte. Essa falha acontece porque o 3U2 não vai estar atualizado. Entendeu? Se o 3U2 não estiver atualizado, você vem aqui, ó, na sua chavinha. E vem Check for Update. Ele vai atualizar. Se ele não estiver atualizado, ele vai atualizar, tá? Assim que ele atualizar, ele vai funcionar de boa aí a instalação do iOS 13. Como vocês podem ver, está aí, ó, em 21% e está instalando aqui, ó. Como vocês podem ver na imagem do celular, está instalando. Não remova de modo algum aqui do aparelho, tá? Vamos aguardar aí e vendo o que dá. É normal o iTunes ficar abrindo, tá? Porque ele fica reconhecendo o celular. Nada demais. Então não se desesperem. Tem alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários. Estou aqui para te ajudar. Meu WhatsApp está aqui na descrição desse vídeo. É só vir e perguntar para mim, tá bom? O nosso grupo oficial do canal está aqui na descrição. Então eu vou fazer uns cortes aqui, tá? Vamos ver. Vou acelerar o vídeo aqui agora. Vamos ver até onde ele vai. 60% aí, tá? Continua aqui no cabo. Bonitinho o aparelho. Não tire de modo algum. Bom, nem que você esteja precisando demais do seu celular. Deixa aí no cabinho. Não mexam. Esse processo pode demorar um pouco também. Dependendo do seu computador, da sua máquina. E em breve aqui no canal também vou trazer um modo de fazer isso sem o computador, tá bom? Lembrando, podem haver muitos bugs aí, tá? Eu vou estar ensinando também fazer o downgrade disso. Sair do iOS 13 e voltar aí para o iOS 12, tá? Ou mais precisamente o 12.4. Essa não é a versão final ainda. Não é a versão, um beta público também. É um beta para desenvolvedores. Ou seja, podem haver muitos bugs aí. Pronto, galera. Assim que terminar, ele vai aparecer essa tela aqui. Congratulations, né? Ele fez o flash completo aí do seu celular. Aí, no seu celular, ele vai reiniciar e vai reiniciar bonitinho lá, tá? Então, vamos lá agora para o celular para ver como ele está, o que está acontecendo com ele. Vamos ver lá. Bom, galera. Aqui no celular ele está reiniciando. Como vocês podem ver aí, ó. Vamos aguardar bonitinho ele reiniciar aí. E assim que ele iniciar, eu já volto aqui com vocês, tá? Não mexam. Já pode tirar do cabo se quiser. Eu vou tirar aqui, ó. E vou aguardar o aparelho iniciar aí. E pronto, galera. Já iniciou aqui o aparelho sem demais problemas. O Face ID. Bom. Funciona, tá? Tudo funcionando bonitinho. E vamos lá. Vamos ver aqui qual versão estamos. Versão 13 do iOS aí, ó. Estamos na versão 13. Vamos ver aqui. O certo é você formatar ele por completo, tá? Ele está com os dados aqui. Mas o certo é você formatar ele por completo para ser uma instalação mais limpa. Então, vamos procurar o modo escuro aqui, que é o que mais chama a atenção, né? Tela e brilho. Ó, temos aqui o modo escuro. Nossa, meu amigo. Ó, temos um bug aqui, ó. Como vocês podem ver, a barra não ficou preta. Era para ter ficado. Deixa eu ver aqui. Ok, voltei. Olha que bonito, cara. Muito bonito. Esse modo aqui. Bom. Você pode ver o primeiro bug aqui. Aqui já está bem escuro. O ícone de busca já mudou lá, como vocês podem ver, ó. A pastinha está meio acinzentada. Por causa do modo escuro. E é isso, galera. Muita coisa aqui vai ficar no modo escuro, tá? Como é o teclado aqui. Mas vamos ver um teste do dia a dia. Eu vou trazer um vídeo para vocês aqui. Como está rodando ele completamente aqui. Vou testar. Vou limpar ele. Vou formatar ele de fábrica e testar ele totalmente. E essa semana ainda eu posto como está a resenha desse iOS aqui. Temos aqui novos animojis, né? Funcionam perfeitamente. E temos esse aqui mais personalizado, né? A base do sticker. Você pode fazer o seu próprio sticker aqui, tá? Isso é muito louco. Pelos faciais, tudo. Óculos, chapéu. Pelas bem novas aqui. Então é isso. Se gostou do vídeo, deixe seu like aí. Se você tem alguma dúvida, pode vir no WhatsApp e falar comigo. Valeu? Vou ficando por aqui. Valeu. Fui.